Música Os impactos causados à fauna, à flora e aos moradores da Baía de Sepetiba após o acidente com o navio granelheiro Tru Conrad, carregado com minério de ferro, foi tema de debate da Comissão de Saneamento Ambiental. A embarcação de bandeira da Libéria saiu do porto de Itaguaí no dia 10 de maio, com destino a Singapura, no sudeste asiático, em uma viagem de aproximadamente 30 dias. Porém, apenas quatro horas após a partida, aconteceu o acidente, próximo à Ilha Grande, litoral de Angra dos Reis. O navio granelheiro está ancorado na Baía de Sepetiba com 185 mil toneladas de minério de ferro. A embarcação, que tem 300 metros de comprimento e 50 metros de largura, perdeu o controle do leme e se chocou com o fundo da baía. Segundo nota emitida pela Marinha do Brasil, não há indícios de vazamento de óleo, informação que foi confirmada pelo INEA. O defensor público Eduardo Show disse que algumas questões precisam ser respondidas para que os envolvidos sejam responsabilizados e outros acidentes não aconteçam. Em relação às multas aplicadas às empresas, Eduardo Show falou sobre a possibilidade dos valores arrecadados com as infrações sejam revertidos para as pessoas afetadas por acidentes ambientais. A gente não pode ficar na expectativa de saber se casos como esse, caso ocorram novamente, quem é que vai responder, quem é que vai garantir o pagamento por todas as indenizações que a população pode ser afetada por isso, mas também os danos ambientais que podem acabar advindo de situações como essa. Então, informações precisam aparecer. Os contratos, seja desse transporte, seja de seguro, onde estão? Como é que a gente vai saber se isso tudo está garantido hoje e vai estar garantido também no futuro para que casos como esse, caso venham a ocorrer novamente, a gente tenha a segurança e a tranquilidade de saber que aquela população que foi afetada, sejam aqueles pescadores, aquele comércio local, e a fauna marinha, o meio ambiente, isso tudo vai ser compensado de alguma maneira. Porque a gente tem um projeto de lei aqui nessa casa para ser votado, para ser deliberado, que a gente já pleteou aqui diversas vezes para que a população afetada pelo dano ambiental seja beneficiada por aquilo. Não se pode ter milhões e milhões de multa ambiental e que a população que não consegue mais pescar, não consegue mais usufruir daquele meio ambiente sadio para sobreviver, para ter a sua dignidade, a sua sobrevivência, que foi afetada por aquilo e não ser compensada por isso. A audiência para discutir o tema foi uma solicitação da deputada Lucinha, que destacou que é preciso buscar respostas e analisar os danos causados à fauna, à flora e os impactos socioeconômicos para a comunidade local. Segundo a parlamentar, no próximo mês a comissão realizará uma vistoria na Baía de Sepetiba e uma nova audiência para debater o assunto. Vai ter uma vistoria semana que vem, que vai ser feita pela INEA. Eu vou estar presente, o defensor público, o doutor Eduardo Scholl, também vai estar presente, que a gente possa acompanhar e ver de perto como é que estão essas garantias, esses conceitos, esses repartos que estão sendo feitos nessa embarcação e quando ela vai sair daqui do Rio de Janeiro, que o destino dela é a Singapura. Nós não queremos uma embarcação dessa, que já está há 48 dias, aqui na Baía de Sepetiba, agora localizada na linha Angra dos Reis. Nós queremos que ela, o destino dela é a Singapura, que ela vá embora, porque 180 mil toneladas de minério dentro da Baía da Ira Grande é um risco para a gente. De qualquer forma, acaba sendo um risco, porque a gente não sabe, pode acontecer algum problema climático, uma ventania, alguma coisa assim, pode acontecer mil casos que a gente não tem como mensurar. Então, a nossa preocupação é que esse minério vá embora. Agora, vamos buscar as responsabilidades e fazer com que o INEA multe a CSN, já que ela não cumpriu o que causa na cláusula de licenciamento ambiental. O INEA multe a CSN e 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 a CSN. Tchau, tchau.